Como vocês sabem, quinta-feira é dia de live do Presidente da República. É a live de quinta, né? A live de quinta, mas de quinta-feira, Felipe Bueno. Por favor. Seja maledicente. É dia de live do Presidente e eu, exercendo plenamente atividade jornalística, nem sempre salubre, raramente salubre, como vocês sabem, não perco, assisto. Mas ontem também houve, mais importante, porque a live é uma fala para grupo de pressão, para segmento, né? É uma fala sectária. É o bolsonarismo se exprimindo, Bolsonaro falando para os seus, para aqueles que são absolutamente fiéis. Mas também houve ontem a fala do Presidente em rede nacional, convocando cadeia de TV e rádio. E essa é a manifestação mais importante. Em tese, ele teria convocado para se manifestar a respeito do coronavírus. Mas não foi o que aconteceu. O eixo principal das falas do Presidente, mas fundamentalmente daquela de dois minutos em rede nacional, não foi a gravidade da situação do coronavírus e aquilo, informativamente, que o governo estaria fazendo para se prevenir, para se preparar diante, ante os riscos evidentes da pandemia. E o impacto no Brasil, não. O eixo da fala do Presidente foi os atos de domingo. Os atos convocados por grupos bolsonaristas para domingo. Manifestações em defesa do governo, mas, sobretudo, contra o Parlamento. E isso é uma irresponsabilidade tremenda. Diante de uma pandemia, vira público para explicar por quê, quase se desculpando, pede que a população, que seus apoiadores se desmobilizem e não vão à rua no próximo domingo. Ele fez o certo. O recado é esse. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, aplicada em todo o mundo civilizado, para que se desmobilize aglomerações, para que se desaconselhe aglomerações. Mas o Presidente fez isso em função das manifestações suas. Porque as manifestações são dele, eram dele, Jair Bolsonaro. Então, é preciso fazer uma análise do arco dramático perfeito que se armou em função dessas manifestações de domingo com a conclusão de desmobilização em função do coronavírus. Isso, enquanto a linha evolutiva de gravidade do coronavírus corria amplamente. Vamos lembrar, hoje é sexta-feira, que na terça-feira, a Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM, do Fábio Weingarten, que, aliás, está de cama por causa do coronavírus, essa secretaria fez um comunicado oficial de estímulo às manifestações de domingo, na terça-feira, quando o coronavírus, inequivocamente, já era o coronavírus. Um ato de grande responsabilidade. Porque, naquela ocasião, ainda o presidente da República considerava o coronavírus, como você mesmo disse, Felipe Bueno, uma fantasia. Disse que era uma fantasia. Isso, insisto, enquanto convocava, usando a estrutura do Estado, do governo, para as manifestações. Então, vamos lá. O general Heleno, lá atrás, ainda na época do carnaval, fevereiro, dispara o gatilho, com aquele vídeo captado dele, dizendo que o Congresso era chantagista, e falando um palavrão relativamente ao Congresso, que virou senha do bolsonarismo. Aquela imprecação dele contra o parlamento. Por causa do orçamento impositivo. General Heleno, ministro-chefe do GSI, gabinete institucional. General, inteligência, contra informação. Alguém acredita que aquele vazamento foi sem querer, que ele não sabia que estava sendo captado? Aliás, uma live do próprio governo? Tá bom, foi sem querer. Ato contínuo, imediatamente, um segundo depois, os movimentos de rua bolsonaristas estavam convocando os atos contra o Congresso. A senha do general Heleno. Nessa altura, já havia coronavírus. Em seguida, amplamente repercutido, o presidente dispara via WhatsApp convocações para esses atos. com o que atiçou a população também para esses atos, atacando a imprensa. Porque a imprensa, obviamente, noticiou a sua afronta institucional. Nesse período, enquanto se corria a traição do governo ao acordo que firmou com o parlamento em relação ao orçamento impositivo, o presidente usou as manifestações para fazer chantagem com o parlamento, dizendo que, olha, não votem o projeto que eu mandei, que cumpre o acordo que eu firmei. Não votem. Se vocês não votarem esses projetos, que dão quase 20 bilhões de orçamento para o relator, talvez as manifestações arrefeçam. Usou as manifestações, instrumentalizou as manifestações para fazer chantagem contra o parlamento. E aí, agora, fechando esse arco, desconvoca as manifestações daquele jeito que fiz referência no começo. Falando em democracia presidencialista, eu não sei o que é isso. Democracia presidencialista. Mas é claro que é uma afronta à democracia representativa. Uma afronta ao parlamento. Na live ontem, ele falou, vamos nos desmobilizar, veja o eixo do discurso, vamos nos desmobilizar, não vamos às ruas no domingo, porque o recado ao parlamento já foi dado. Na fala oficial, falou em democracia presidencialista. Democracia populista. É isso que o Jair Bolsonaro faz, é nisso que ele crê cultura plebiscitária. Falou em vontade popular. Vontade popular é igual à vontade do líder populista sob essa compreensão bolsonarista. Na live, ele falou uma frase muito interessante, que é preciso destacar. Como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição contra ou a favor das manifestações de rua em função do coronavírus. Ele tomou a posição contrária. Continua. Se bem que o movimento não é meu, é espontâneo e popular. Olha, não é seu não, presidente? Não é seu porque não vai ter mais. Mas era. O senhor é o responsável por essa convocação, fez tudo quanto fez a esse respeito, agora recuou. Tudo isso mais constante, no final das contas, o recado era o correto. Não dá para investir em aglomeração, não. É isso, pessoal. não dá para investir em aglomeração, não. não dá para investir em galienzam.